Sathya Sai Baba, há uma só religião, a religião do amor, há uma só linguagem, a linguagem do coração, há uma só raça, a raça da humanidade, há um só Deus e ele é onipresente. Sathya Sai Baba, vagabansir Sathya Sai Baba, neste dia memorável, que possamos levar a mensagem de ternura, de amor, de espiritualidade. Sathya Sai Baba, vagabansir Sathya Sai Baba, vagabansir Sathya Sai Baba, vagabansir Shanti, Shanti, que todos os seres de todos os mundos sejam felizes. Om Shairam, salve nosso querido e divino avatar, vagabansir Sathya Sai Baba.